E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E o vídeo de hoje, eu peguei uma dica, vou até pegar o nome de quem Porque eu pedi dicas pra galera, né, que me segue e tal lá, pra, enfim, dicas aí de vídeos e tal E me deram uma dica, que é tipo um jogo, um game, que eu achei muito divertido de fazer Que é o pior e o melhor livro de cada autor E aí, quem me deu essa dica foi a Nicole Gonçalves.o E eu achei muito legal, porque eu adoro fazer... Eu já fiz, por exemplo, os melhores livros de cada editora, os piores livros de cada editora Alguém tinha feito essa sugestão também, mas eu já fiz aqui no canal há um tempo E eu adoro fazer esses rankings, porque assim, eu me coloco numa situação que é sempre muito difícil Porque eu odeio escolher as coisas Eu sou sagitariano, com ascendente em aquário e lua em... gêmeos? Eu já esqueci qual era a minha lua, porque não é touro, eu acho que mudou Aquela lua já mudou Eu acho que eu... quando eu fiz no outro dia meu mapa, apareceu outro signo, eu acho que eu tava errado Não interessa, eu não consigo tomar decisões com facilidade, gente Eu tenho muita dificuldade, mas eu culpo a ansiedade e não a astrologia E aí, eu sempre fico nessas Mas assim, eu separei vários autores aqui, aí eu criei uma regra na minha cabeça Falei, bom, eu tenho que ter lido pelo menos três livros desse autor Pra ter, assim, um bom, o melhor, né? O melhor, o médio e o pior Então tem que ser pelo menos três livros E também não pode ser os três livros de uma mesma série Porque série de livro é um meio difícil de você analisar, né? Eu gosto de analisar o autor em outros tipos de trabalho E eu também, assim, eu não sei se eu peguei todo mundo, não Talvez tenha até mais Mas eu peguei aqui os principais que eu me lembro dos livros E que eu acho que eu vou conseguir fazer essa lista com uma certa facilidade Olha, vamos falar de Esses vão ser os autores que eu separei aqui E a gente vai, né? Arrumando confusões devagarzinho com a galera, né? Com os fãs de cada autor Vai ser difícil, gente Tem autor aqui que vai ser difícil Por exemplo, Carla Madeira Vai doer muito o meu coração Sério Até a Sally Rooney vai doer um pouco o meu coração Mas eu vou explicando Em cada autor eu vou explicando Por que que não tá me fazendo bem fazer essa brincadeira Mas por que que eu gosto dela mesmo assim, tá? Então antes, por favor, se inscreve no canal Me siga nas redes sociais, tá? Eu tô em todas elas Não deixa de entrar no nosso canal do Telegram Que o link tá aqui embaixo E nem de apoiar o canal Muito importante Que a gente tem clube do livro, clube do filme Vídeo com antecedência, créditos, sorteios Enfim, um monte de coisa E eu não sei se eu vou nessa ordem aqui, não Que eu coloquei Porque eu quero deixar uns bons pro final Uns mais polêmicos pro final Então eu vou começar com Sally Rooney Sally Rooney que é uma autora que eu acho que Teve um hype muito grande Na época de pessoas normais Mas eu acho que se perdeu um pouco, tá? Vamos ser sinceros Eu li todos os livros da Sally Rooney até hoje Eu acho que não tem nenhum livro da Sally Rooney Que eu não tenha lido Vou até dar uma olhada aqui pra confirmar Que sei lá, mas lançou Não, eu acho que não teria Só se lançou lá fora, eu não tô sabendo Tem um aqui, Intermeso Deve ser novo É, não Mas ainda não tá nem publicado Só vai sair no final do ano Ah, então teremos um livro novo Da Sally Rooney ainda esse ano Vai sair no final do ano Quando? Setembro desse ano Vai sair um livro novo da Sally Rooney Estou empolgado Pois é uma autora que eu gosto muito Mas eu já li todos dela O primeiro que eu li Foi o primeiro livro dela Que é o Conversas Entre Amigos Depois eu li Pessoas Normais Ali no começo da pandemia E depois li Belo Mundo Onde Você Está Teve até um vídeo já aqui no canal Falando sobre Eu fiz um vlog de leitura Eu li esse livro num dia só e tal Esse O difícil pra mim de fazer essa escolha É que O difícil pra mim é Sabe quem é que tá no primeiro lugar Quem é que é o melhor livro da autora Entendeu? Esse pra mim é o mais difícil Eu acho que eu vou colocar como o melhor O Pessoas Normais É um livro Muito que divide opiniões Eu acho que Quem acompanha o mundinho literário Aqui no YouTube No TikTok Enfim No Instagram Twitter e tal Já deve ter percebido Que tem uma divisão E a galera é muito apaixonada Em amar ou odiar esse livro Acho que também tem muita gente Que não gosta do livro Porque pelo estilo de escrita Da Sally Rooney Que é meio fora do convencional A forma que ela organiza o texto E tal É bem fora do convencional Tem uma coisa meio de fluxo de consciência E tal É que eu amo Conversas Entre Amigos Foi o primeiro livro dela que eu li E eu gostei muito da vibe Eu gostei muito dessa coisa de duas amigas Passando por várias coisas juntas E coisas que tipo assim São difíceis e problemáticas E sabe Acho que também leva um negócio De que a gente É como Quando a gente entra em relacionamentos amorosos A gente conhece um lado nosso Que a gente não sabia que existia Até esse momento E eu acho que até mesmo As pessoas que lidam com a gente Nossos amigos, etc Eles só vão saber Como a gente é exatamente Quando a gente está em um relacionamento amoroso Se você nunca esteve em um relacionamento amoroso Nunca namorou Nunca casou Não tem problema Você não está danificado Não tem nada de mais Mas eu acho que quando a gente entra Num tipo de relacionamento assim Que tem uma intimidade muito grande Muitas vezes surgem defeitos Que a gente nem sabe que tinha Eu acho que a galera talvez vai estar Acho que a galera mais experiente Talvez vai estar entendendo o que eu estou falando E quando a gente é amigo, né? A gente tem um amigo Um melhor amigo, etc E a gente está muito perto dessa pessoa E essa pessoa começa A namorar Casar e tal A gente começa a entender um pouco melhor Como é que é a cabeça dessa pessoa Como que ela reage a certas coisas Como que ela reage a certas pressões A certos medos A ciúme A insegurança A autoestima Porque tudo isso é muito mexido Numa relação amorosa Em Conversas entre Amigos Uma das personagens passa por uma situação bem estranha Com o cara aí que ela fica E eu acho que é onde a gente vai entendendo um pouco melhor Essa personagem através da lente do relacionamento Só que Pessoas Normais Também é um livro sobre relacionamento, né? Um relacionamento amoroso e tal Mas o que eu gosto de Pessoas Normais É que é um livro que ele se passa Por um período de mais ou menos uns 5 anos Eu acho Eu tenho isso na minha cabeça Mas eu não tenho certeza Então eu gosto muito desse livro Porque ele é um livro curto Mas ele é um livro que pra mim Não é um livro parado Assim, acontece muita coisa E acontece muito rápido E eu acho que ele mostra muito bem Esse final da adolescência E começo da vida adulta De uma maneira Não chata Não boba Não adolescente demais, sabe? Ele consegue trazer com uma certa profundidade Eu, pelo menos, gosto muito desse livro Mas eu sei que tem uma horda de haters Difícil escolher entre Pessoas Normais E Conversas Entre Amigos Mas eu escolho Pessoas Normais Para o primeiro lugar Logo, como eu só li 3 livros da autora Até porque ela só tem 3 livros Belo Mundo Onde Você Está Fica no último lugar, né? Fica no meu livro que eu menos gosto Da Sally Rooney Eu gosto muito de Belo Mundo Onde Você Está Mas eu acho que ele é um livro Propositalmente cult demais Eu acho que não tinha necessidade É um livro que basicamente Conta a história de 4 pessoas Tem um casal E tem dois amigos E aí uns amigos Já foi Tem uma história ali entre essas 4 pessoas Já li há tanto tempo, gente Deve ter uns 2, 3 anos que eu li A história em si Entre essas pessoas Eu acho muito legal Muito interessante e tal Mas o problema é que Entre capítulos Tem uns textos Assim De uma reflexão Muito profunda Da Sally Que em alguns momentos Você entende o que ela está falando Em outros momentos Você não entende muito bem Eu acho que é um livro Para você ler em certos momentos Da sua vida Em que algumas reflexões ali Muito loucas Vão fazer sentido Mas ele é bem abstrato Nessa hora E aí essas partes Dá uma vontade de pular Para ser bem sincero Mas talvez hoje O meu eu de hoje Talvez prefira Talvez o meu eu de amanhã Goste Entenda melhor Mas o meu eu de alguns anos atrás Quando eu li Eu gostei muito do livro Mas eu não amo Essa parte específica Falando em relacionamento Eu quero falar de cueca Aquelas Já que estamos falando De relacionamentos amorosos As suas cuecas As suas calcinhas Seus sustiães Precisam ser bons E bonitos Não é mesmo? Gente eu trabalho com a Insider Há um tempo já E eu adoro o trabalho deles Inclusive estou usando Minha camisetinha da Insider Que eu amo E dessa vez eu recebi Além de uma camiseta Que eu mostrei A daily t-shirt Que eu mostrei no último vídeo Eu recebi mais dois modelos De cuecas deles Que eu já tinha recebido No passado Mas eu recebi outros modelos Que essa daqui É a performance E essa daqui É a comfort Na câmera Vocês não vão ver Diferença nenhuma Mas você pode pensar assim Mas eu não uso cueca Mas mesmo que você Não use cueca Embora várias mulheres Usam cueca Tem calcinha Sutiã E vários outros tipos De underwear Roupas de baixo No site da Insider Que você pode ir lá olhar E a diferença da performance Para a comfort É que a performance Ela é uma cueca Que ela pode muito Ser usada Para tipo corrida Para evitar Que a sua perna Fique roçando Uma na outra E cause uma assadura Um machucado Ela é muito boa A comfort É a minha queridinha Porque a comfort Ela é feita com esse tecido modal Que é o mesmo tecido Da Tech T-shirt Que é essa camiseta Que eu estou usando Então quando você pega na mão Você sente um toque Muito parecido Com o toque da camiseta Que é uma coisa Gente Muito gostosa De passar a mão Sério É um pano Meio suave Meio Não é veludo Sabe Porque você não consegue Sentir a fibra Mas é muito macia Além de ter elastano Ela estica também As duas tem E também tem aquela tecnologia De anti-odor Que é muito bom Principalmente por essas regiões E legal também Que esses dois modelos De cueca também São super sustentáveis Feitos com Feitos com materiais Que se decompõem rapidamente O modal Como eu já expliquei No meu último vídeo Ele precisa de muito menos Uso de água Para ser feito Do que o algodão Por exemplo Então sério É coisa boa É tecido bom É de qualidade Sem tecnologia E muito mais sustentável Mas o mais legal Disso tudo Não é falar de cueca Calcinha sutiã O mais legal de tudo É que a Insider Tá fazendo sete anos de vida E por conta disso Os descontos vão acumular Então eu sempre tenho Meu cupom de desconto aqui Que é o Livraria12 Você ganha 12% de desconto Em qualquer compra do site De qualquer valor De qualquer coisa que você quiser Mas agora que tá rolando Essa promoção de aniversário Já tá rolando um monte De promoção no site Então usando o meu cupom Mais as promoções Que já tá no site Você consegue tipo assim 27% de desconto Mas só até o dia 28 de abril Então você precisa dar uma corridinha aí Pra aproveitar Fazer logo as suas compras Até o dia 28 de abril Se o seu cartão não virou Dá uma esperadinha O meu vira lá pro dia 24 Ainda dá tempo Você pode comprar ou agora Ou esperar o seu cartão virar Eu sempre sugiro Que vocês comprem kits Porque daí o preço unitário Dos produtos Sai mais barato ainda Tem um monte de kits diferentes Entra no site Aqui pelo link Que tá na descrição do vídeo Dá uma olhada em tudo Das cuecas Por exemplo Eles tem do P Até o XGG Tem também outras cores Você pode entrar lá no site Tem uma infinidade de opções E é uma marca muito boa Gente Eu realmente Falo pra vocês Sempre tranquilo Porque eu tenho A absoluta certeza Que ninguém vai se arrepender De testar Se você não testou agora Vai lá testar Eu tenho recebido Várias mensagens de seguidor Deles falando assim Nossa Eu nem conhecia a marca Agora eu tô conhecendo Ou eu nem pensava em comprar E agora por causa de você Eu tô pensando em comprar Gente Vale muito a pena Eu tô muito feliz Que meu guarda roupa Tá lotado Eu até separei aqui Pra uma outra gravação Olha só Aqui Isso aqui é tudo de camiseta Que eu tenho E não tão todas aqui Porque tem algumas pra lavar E fora que eu tô usando no corpo Então assim Meu guarda roupa tá uma delícia Tô falando O dia que vocês passarem a mão Nisso aqui Nessa camiseta Vocês vão querer mais Escuta o que eu tô falando Bom Vamos agora pro outro autor Pera aí Quem que eu vou falar agora Vamos de Blake Crouch Blake Crouch Eu li três livros Eu sei que ele tem outros livros Mais daquele Daquela série Pine Sei lá Mas eu li os três últimos dele Então eu li Matéria Escura Depois eu li Recursão E por último eu li Upgrade Pra esse autor é muito fácil O melhor livro pra mim É Recursão Eu sou muito apaixonado Embora eu ame Matéria Escura E tô muito animado pra série Que vai sair agora em breve Pela Apple TV Plus Já tem até trailer rolando aí E eu amo demais É um livro que eu quero muito reler Na verdade Eu acho que eu até vou reler Matéria Escura Para a série Mas eu quero muito reler Recursão também Eu falo que eu tô muito Nessa vibe de releitura E é um livro que eu sinto Muita falta Do que eu senti Lendo esse livro Eu li os dois livros Também bem no começo da pandemia Foi ali no primeiro Segundo mês de pandemia Lembro que eu li Tipo assim Em três dias cada livro É de engolir É muito bom Recursão realmente É mais complicado Do que Matéria Escura Embora Matéria Escura Seja um pouco complicada Mas assim Eu acho que o Blake Ele escreve de um jeito Que não é tão difícil Tem algumas coisas Que você não vai entender E dane-se Entendeu? Fica meio que óbvio Pelo contexto geral Que se você quiser entender Os detalhes a fundo Legal Mas se você não quiser também Não tem problema nenhum E pra mim O pior dele É Upgrade Eu gosto muito de Upgrade Eu gostei muito do livro Eu me diverti muito lendo Achei muito gostosa a leitura Mas eu não amei tanto Quanto os outros dois Que eu amei demais Eu acho que Upgrade Tem um ou outro problema Principalmente no final Algumas explicaçõezinhas do final Que eu acho que não precisava Ser do jeito que foi Mas eu gosto de muita coisa do livro É que pra mim É que sei lá Recursão também é bem mirabolante Tá? Nem todos os três livros são São ficções científicas São mirabolantes É que Upgrade Também tem uma outra coisa Bem bizarrona Mas os três tem, né? É que eu acho só que O final de Upgrade Podia ser um pouco melhor Mas é aquilo O Blake tem uma Qualidade de escrita Assim, tipo Ele escreve de um jeito Que você engole Você entra na história Então eu gosto muito Não vejo a hora De sair mais livro dele Mas essa foi fácil de escolher Vamos a um autor agora Complicado Vamos escolher aqui Um complicado agora Vamos de Stephen King Stephen King é um autor Que eu já li muitos livros Eu não sei nem quantos foram Mas eu já li vários livros O Stephen King foi um dos primeiros autores Inclusive que eu li Eu lembro que eu li O primeiro livro dele que eu li Foi A Espera de um Milagre Que nem chamava A Espera de um Milagre A princípio, né? O filme que chamou A Espera de um Milagre E aí eles meio que trocaram O nome do livro Pra se chamar A Espera de um Milagre Porque o nome original Acho que é Green Mile Se eu não me engano E eu amo A Espera de um Milagre É um dos meus preferidos Então assim, não foi por esse Mas depois eu fui lendo Várias outras coisas ao longo da vida E eu gosto muito, muito, muito É muito até difícil De escolher o melhor Pra mim, o pior Eu vou até dizer porque é muito fácil É Depois É um livro dele que eu li Há pouco tempo atrás Foi próximo do lançamento Eu li até no clube de apoiadores No clube do livro que eu tenho E assim, eu não odeio o livro Eu nunca li um livro do Stephen King Que eu falei Nossa, que bosta de livro Nunca Gosto muito do livro Mas eu acho que é o mais fraco de todos Não sei, na minha cabeça Stephen King não é um autor Pra ter livro de 200 páginas, entendeu? Eu acho que os livros bons dele Tem umas 350 pra cima Eu acho que é importante Os grandes, então Normalmente são muito bons Mas os pequenos Sei lá Eu também não posso dizer que eu li muitos pequenos Eu não li Joyland e até hoje Carrie não é tão curto Carrie não é tão curto Mas não é grande também E Carrie eu amo Carrie é muito bom Mas pra mim, realmente Depois é o piorzinho Eu acho que Sei lá Eu acho que não Acho que você é muito curto Acho que você não se apega tanto A os personagens A história Mas assim Aquela coisa fantasma Meio gore Meio nojento também Em alguns aspectos Mas Não me pegou tanto Eu realmente Não me aprendi no livro Não superei ele muito rápido Agora de melhor Do Stephen King Pra mim É sempre muito difícil Porque eu tenho dois Queridíssimos pra mim Que é Soberredoma E Misery São dois livros dele Que eu amo muito Eu não sei se O Iluminado Entra Porque eu li O Iluminado Há muito tempo atrás E eu já esqueci de muita coisa Preciso reler também Quero muito reler Quero muito reler Soberredoma também Soberredoma, gente Eu li quando eu era adolescente Então Eu não me lembro De muita coisa Mas eu ao mesmo tempo Lembro Porque foi um livro Muito marcante Até porque é um livro Muito grande Então assim Ele me marcou muito Eu lembro que foi Um livro que eu li em inglês Adolescente É Eu não sei se era adolescente Ou início da vida adulta Mas foi ali Perto dos 18, 20 anos E eu amei muito Mas eu não amo tanto o final Acho que Misery Eu amo mais Misery eu li em 2019 E eu li Misery No mesmo viagem Que eu li Evelyn Hugo Então assim Foi uma delícia Na ida eu li um Na volta eu li outro Eu acho que eu li Misery na ida E eu li Sete Marios de Evelyn Hugo Na volta Olha que delícia de viagem Fui pro Japão e voltei Foi bem longe Dá pra você ler bastante livro Dá pra ler até mais de um Eu acho que Misery É meu preferido Eu acho que Misery É mais impecável Sabe Acho que o começo Meio e fim É muito bom Eu acho que os personagens Os diálogos Você fica muito envolvido Você fica muito aflito Com essa coisa da mulher Que sequestra o autor Que ela ama E é muito legal Eu gosto muito Muito de Misery mesmo Então eu acho que Eu vou botar Misery Porque o final de Soberredoma Quando eu li Eu não gostei Mas tem muitos anos Sabe Eu acho que hoje Talvez lendo Soberredoma De novo Eu gosto desse final Só que eu preciso reler Todo ele Pra decidir se eu gosto Desse final ou não Mas eu me lembro Qual que é o final Eu só acho bem doidão Vamos para o próximo autor Que eu vou colocar aqui Da minha lista Ellie Hazelwood Também li três livros dela A Hipótese do Amor A Razão do Amor E A Amor Teoricamente Até difícil diferenciar Porque são todos Muito parecidos Pra mim O melhor é A Hipótese do Amor Por quê? Porque foi o primeiro livro Dela que eu li Então eu ainda não estava Acostumado com o estilo De escrita Com o senso de humor Com essa vibe Dos tropes Que ela sempre traz Dos tropos Como a gente fala em português Enemes to lovers Fake dating Triângulo amoroso E eu acho que esse primeiro livro Foi um livro que eu esperava Muito pouco Até tem um vídeo aqui no canal Que bombou Tem mais de 70 mil visualizações Porque eu realmente Achava que eu não ia gostar Desse livro Eu falei Ai gente Romance Escapa colorida Lá vem E eu adorei Gostei muito Muito desse livro Achei muito divertido Achei engraçado Achei sexy Gostei da cena de sexo E tal Então foi um livro Que funcionou muito bem pra mim Eu li Arrasando o amor Eu também gostei Mas eu achei Um pouco parecido E quando eu li amor teoricamente Eu também não deixei de gostar Mas também achei parecido Então Pra mim Eu acho que Por serem muito parecidos Numa vibe No geral Eu acho que eu colocaria A hipótese do amor Como melhor E talvez amor teoricamente Como pior Mas eu também Não tenho tanta certeza assim Tá Porque eu não odiei amor teoricamente E é difícil de analisar Porque amor teoricamente É o que eu li mais recentemente Então tá na minha memória É muito bem ainda Muito quente Eu li agora em janeiro E o Razão do Amor Eu li Foi no ano passado Ou ano retrasado Eu já nem lembro mais Eu li antes de sair Eu acho Eu acho que eu li o Razão do Amor Antes de sair no Brasil Quando saiu lá fora Enfim Não interessa Eu li já tem um tempo Gosto Acho legal Acho divertido Acho gostoso É aquilo Quando eu li agora Amor teoricamente Eu falei Eu acho que eu nunca mais Vou ler ela e Reziwood Na vida Porque eu gosto Da escrita dela Mas eu sinto que precisa De evolução Aí eu até pensei De ler Essa é a noiva Porque é uma história De fantasia Mas ao mesmo tempo Lendo a sinopse Eu fiquei Ai gente É a mesma coisa Só que com Vampiro e lobisomem É a mesma história Então eu acho Que vamos deixar desse jeito Melhor Hipótese do amor Pior amor teoricamente Vamos de Rafael Monte Vamos de Rafael Monte Eu na real Estava querendo fazer Talvez eu ainda faça Não sei se vocês Têm curiosidade Mas talvez eu faça Lá pro TikTok Um ranking completo Do melhor livro Segundo, terceiro, quarto, quinto Até o último Eu li todos os livros do Rafael Exceto o que ele escreveu Infanto Juvenil Que eu nunca consigo decorar O nome desse livro Embora ele esteja por aqui Em algum lugar da minha estante Que eu sei que eu botei ele aqui No outro dia Mas eu não li esse ainda Porque é Infanto Juvenil Eu tenho Vocês sabem que eu tenho preguiça Eu gosto de coisa mais pesada Mais adulta, nojenta e tal Eu vou falar a ordem Que eu li Que não foi a ordem de publicação O primeiro livro do Rafael Que eu li Foi Jantar Secreto Aí depois de Jantar Secreto Eu li Dias Perfeitos Depois de Dias Perfeitos Eu acho que eu li O Vilarejo Depois eu li Suicidas Aí depois eu li Bom Dia Verônica Eu li Bom Dia Verônica Antes ou depois? Eu acho que eu li Bom Dia Verônica Não lembro se eu li Bom Dia Verônica Antes ou depois De Mulher no Escuro Aí eu li Bom Mulher no Escuro E agora eu li o novo dele Que é Uma Família Feliz Pra mim O melhor livro do Rafael Eu ainda acho Pelo que eu me lembro Não, tô na dúvida agora, hein Eu tô na dúvida Porque eu gosto muito De Bom Dia Verônica E eu gosto muito De O Vilarejo Eu acho que talvez Bom Dia Verônica Seja um livro mais complexo Exatamente porque Ele é um livro maior E O Vilarejo Ele é quase uma novela, né Ele é um livro de mais ou menos Cem páginas Então eu não sei Exatamente O que fazer da minha vida Que eu não me preparei Pra fazer esse vídeo Eu só separei o nome dos autores E falei, tipo Quero decidir na hora, assim Na hora eu vou decidir Isso é fácil Eu acho que eu vou botar O Vilarejo Mas assim Eu li há muitos anos atrás Eu posso mudar de opinião, tá Eu li O Vilarejo Eu acho que foi em 2018 Ou 17 ou 18 Talvez 17 Numa época que esse livro Era muito barato Porque ele é fininho, né Eu acho que eu comprei esse livro Na antiga Finac Por tipo 9 reais É uma pena que hoje em dia Você não encontre Mas embora ele seja um livro Muito fino Mas ele é belíssimo Porque ele é cheio de ilustração É muito bonito Capa bonita Eu amo a capa desse livro Pra mim ainda é a capa Mais bonita dos livros do Rafael Embora eu normalmente goste das capas Dos livros dele Mas essa eu acho mais bonita Agora, do livro que eu menos gosto dele É complexo Mas eu acho que eu sei E é um pouco controverso Porque eu sei que muita gente ama esse livro Que é Suicidas Que é o primeiro livro do Rafael Eu acho assim, gente Primeiro livro, né Da pessoa Independente de ser quem for É natural que Depois a pessoa evolua, né Pode ser que o primeiro livro Seja muito bom mesmo assim Mas é natural que ela vai evoluindo Depois ao longo da vida Com a escrita e tal E eu acho que com o Rafael É muito isso Pra mim, cada livro dele Novo Eu sinto que tem uma melhora Embora eu não goste muito De Uma Mulher no Escuro Mas eu acho que Suicidas É o livro dele que eu menos gosto mesmo Eu lembro que quando eu li Eu adorei a premissa Gostei muito da premissa E eu li o livro antes De ele ser lançado Pela Companhia das Letras Quando era na editora antiga ainda Que eu acho que era bem virar Acho que era, né Eu li esse livro dele lá Foi um, assim Um grande lançamento Todo mundo falou super bem Foi um livro que bombou Já desde o primeiro livro O Rafael bomba E ele que me mandou O livro autografado E eu não gostei E falei que não gostei No vídeo Porque eu falo Aqui a gente trabalha com A opinião sincera Mesmo que Eu conheço o Rafael hoje em dia Falo com ele Já fui na casa dele E tal Eu falo abertamente Que eu não gosto do primeiro livro dele E tá tudo bem E assim como eu falei Que Uma Mulher no Escuro Também tem algumas coisas Que eu não gosto muito Muitas reviravoltas do final Que eu não gosto Eu levantei por exemplo Na minha resenha recentemente De Uma Família Feliz Que o Rafael tem esse tom novelesco De escrita Que não é o meu tom preferido Em alguns diálogos assim Pra mim não funciona muito Eu acho um pouco afetado demais Que eu acho que vem desse lugar de novela Mas eu geralmente gosto muito dos livros dele É um autor que eu Sempre que sair coisa nova Eu vou ler Suicidas pra mim é isso Eu gosto muito da ideia Mas eu não consigo gostar da execução Principalmente Porque Suicidas é assim, né É um grupo de amigos Que decide ir junto Pra um sítio Sei lá Pra uma casa E eles vão fazer roleta russa E vão se matar todos Simples assim Todo mundo vai morrer, né Vai todo mundo morrer Que pena Mas tá na mão de Deus E aí no paralelo Entre vai rolando essas cenas Onde eles estão ali Falando, conversando E matando uns aos outros Tem uma cena Que é dentro De uma investigação policial Acho que estão todos os pais Desses adolescentes e tal Estão sendo interrogados pela polícia Eles estão tentando descobrir O que aconteceu Quem que causou isso tudo Por que que isso aconteceu E etc E essa cena Essas conversas Esses diálogos Pra mim são muito difíceis de engolir Porque eu acho muito novelesco Eu acho uma grande novela da Globo O que pode ser muito bom Pra muita gente Pra mim Às vezes não é tão legal Porque me soa falso Me soa muito teatral Sabe Então assim Pra mim o problema é só aí É nessa No diálogo Eu acho que é onde Eu me perdi um pouco Porque eu não consigo Na minha cabeça Imaginar essas pessoas Na vida real Mas vamos lá Vamos continuar Vamos pra Sarah J. Maas Vamos para Sarah J. Maas Bom, Sarah J. Maas é complexo Porque Eu nunca li um livro dela Que eu amei Olha que Que delícia Bom, eu já li Todos os livros de corte Que existem, né Uns cinco Quatro Oficialmente O Gelos Estrelas Que é meio que um Sei lá o que que é aquilo Um spin-off Um livro companion Sei lá o que que as pessoas Queiram chamar uma novela Sei lá Embora ele tenha 200 páginas E li quatro de trono Pra mim Eu acho que o melhor Eu acho que é trono Eu acho que é Ou é trono ou é coroa, gente Eu não consigo decidir Eu acho que eu vou escolher trono, tá Eu acho que eu vou escolher trono Eu acho que coroa também é legal Mas eu acho que eu vou escolher trono de vrido Como o melhor Mas não se animem Porque eu não amo tanto assim Quando eu li trono de vrido Da primeira vez Eu amei Por isso que eu falo Que a gente muda muito, né Eu li trono de vrido em 2015 E eu amei, amei, amei Aí reli no ano passado 2023 E eu achei legal Mas assim Não é aquilo que eu Que eu achava uma perfeição Eu achava Nossa, esse custodos favoritado Quando eu li da primeira vez E hoje em dia eu acho Mais ou menos Hoje em dia realmente Eu reclamo de coisas Que eu não reclamava Há oito anos atrás, né Importante saber Agora de pior dela Eu acho que é fácil É chamas prateadas Assim, eu gosto muito Da Nesta Eu já falei que eu gosto muito Da Nesta nesse livro Porque ela tá chata pra cacete Mas é aquilo que eu entendo A chatice dela Mas eu não gosto de todo o resto Eu não gosto de tudo Tudo que acontece Todas as explicações As várias cenas de sexo Exaustivamente longas E detalhadas Eu acho desnecessário Porém Eu não gosto de nenhum livro de Acotar Nenhum Assim, trono É realmente melhor Do que Acotar Mas Acotar Gente, eu não gosto De nenhum livro de Acotar Nenhum, nenhum, nenhum O primeiro livro Eu achei que eu tivesse gostado Um pouco Mas depois Quando eu parei pra pensar Eu falei Acho que não Aí o segundo É bonzinho Mas também Me irritou em algumas coisas Porque esse negócio De ter que achar caldeirão Pé do caldeirão Bota o caldeirão Pra não ser que Ai, que coisa chata Agora tem que achar A chave weird As weirda Então você sabe Que eu não gosto Muito desse plot Mas eu acho Que eu vou deixar assim O melhor Sendo trono de vidro O pior Sendo coro Coro não Corte de chamas prateadas Mas eu odeio O terceiro Qual que é o nome? Asas e ruína Não é? Acho que é O terceiro é muito ruim Também, gente Não, gelo e estrelas É pior Não, acho que gelo e estrelas É pior Gelo e estrelas É muito desnecessário Que livro chato Que chatice Ai, vamos botar gelo e estrelas Que é mais fácil Que daí é uma escolha mais fácil Bom, me sobrou Taylor Jenkins Reid Colin Hoover E Carla Madeira Bom, vamos pra Carla Madeira Carla Madeira também tem três livros E eu li os três livros dela Né, li na ordem Acho que foi na ordem Quer dizer Eu acho que ela escreveu Natureza da Mordida antes Mas publicou como o terceiro Sei lá Eu li Tudo a Rio Depois eu li Véspera E depois eu li Natureza da Mordida Vai ser muito difícil pra mim Decidir o melhor Muito difícil Eu amo os três livros Eu acho que são três livros Muito diferentes um do outro Embora eu consiga sentir a voz da Carla Madeira nessas histórias Eu acho que a Carla escreve diálogos maravilhosos Eu acho que ela escreve reflexões dos personagens de uma forma maravilhosa Realmente a Carla Madeira é uma das minhas autoras preferidas da vida Independente de Brasil De qualquer coisa Realmente eu gosto muito da escrita dela Eu não vejo a hora de sair um livro novo Pelo amor de Deus Por favor Vambora Agiliza Eu só queria que a Carla Madeira gostasse de mim Como pessoa Porque Assim A gente não tem nenhuma interação Zero Zero, zero, zero E eu fico triste Porque assim Os outros autores nacionais que eu gosto Eu geralmente tenho Boas interações Tipo assim Alguns interagem mais Outros menos Lógico Tem muita gente que eu não interajo muito Mas assim Tipo Itamar Eu nunca falei com Itamar Mas o Itamar me segue Pelo Instagram Então tipo assim Eu não tenho nenhuma interação com a Carla Embora ela seja a minha autora nacional preferida É né Eu acho que é Embora a palavra que resta seja o meu livro preferido O Staniel só li um livro né Então A Carla já li três livros Eu amo três livros dela Então eu boto a Carla num lugar muito especial O Staniel Um amor de pessoa Pelo amor de Deus Se eu não levo ainda Por favor Eu acho que assim Pra mim Puta merda Pra mim o pior Vamos no pior que é fácil O pior É Véspera Porque Véspera É um livro que eu adoro Mas ele é Mais lento mesmo Se bem que A natureza da mordida também é lento tá Mas Véspera é mais lento A gente vai vendo aquela coisa né Da mãe que Perde o filho no meio do trânsito Perde Ela larga a criança no meio do trânsito Pra dar um susto na criança E quando ela volta pra buscar a criança A criança desapareceu E aí nesse Interim de Meu Deus Eu perdi meu filho e agora E porque ela tá num momento assim De estresse Pico de estresse Quando ela resolve dar um susto na criança Ela vai começar a refletir sobre a vida dela E a gente vai acompanhar toda a vida dessa personagem Desde que ela era criança Adolescente Quando ela conheceu um namorado E namorou E casou E teve filho Até chegar no momento Onde a criança Onde a criança se perdeu E eu amo essa história Eu adoro essa história É tipo Gente Você Olha Quem me conhece sabe Aquelas Vocês que me acompanham aqui Imagina você falar assim pra mim Não é um livro de uma mulher De uma mãe Que ela chega num pico de estresse Bota o filho dela pra fora do carro Pra dar um susto na criança Quando ela volta A criança sumiu Isso aí Pelo amor de Deus Eu não teria tido uma ideia melhor Pra escrever um livro Então assim Eu amo a ideia Eu amo a história Só que quando a gente vai Pra esse flashback gigantesco Que é a grande maior parte do livro A vida dessa personagem Quando ela era criança Adolescente Etc, etc E aí gente A gente volta muito no tempo É uma menina chata Onilda mesmo Ela é chata Onilda Então tem gente que não vai gostar Porque ela é chata mesmo Mas eu acho importante Porque assim É sobre isso No final das contas O livro A Véspera Não é sobre A criança sumir Deixar de sumir Não é nada disso O livro é sobre essa mulher Por que ela chegou nesse lugar Por que ela ficou assim Por que ela faz as coisas que ela faz Por que ela tá num momento de raiva De ódio De querendo separar do marido e tal Por que? E aí a gente vai acompanhar Toda a trajetória da vida dela Se coloca no lugar dela Cinco segundos Você vai entender A verdadeira história da vida dela E eu acho isso muito foda Porque é isso gente A gente O que a gente é hoje É uma somatória De toda a nossa trajetória de vida Né? A gente não surgiu assim Então eu acho muito interessante Como ela contextualiza Todos os comportamentos da personagem Através da criação dela Da vida dela inteira Do desenvolvimento dela De personalidade De construção de mundo De relacionamento Etc, etc É muito assim Um trabalho de gênio Só que é isso Ele é um livro Um pouco mais lento Um pouco mais cansativo Por isso que eu coloco ele nesse lugar Mas eu amo Amo, amo Por favor Cinco estrelas favoritado Os três livros dela pra mim Cinco estrelas favoritado Os três Quais são os autores Que tem 100% de aproveitamento Assim pra mim Tô tentando pensar aqui Até olhar pra esses autores aqui 100% Eu tenho autores aqui Que tem três livros favoritados Sim Mas assim Todos os livros do autor Que eu li eu amei E favoritei os três Acho que só, Carla Agora, de melhor Olha, eu vou escolher Eu decidi Eu amo Tudo é Rio Eu adoro Tudo é Rio Mas eu realmente Tenho uma relação Com a natureza da mordida Que é muito forte É um livro que fala muito Sobre vida, morte Envelhecimento Amadurecimento Que é o meu tema De reflexões constantes Entendeu? Eu passo Esse é o problema da ansiedade A gente reflete muito Sobre as coisas Pensa demais Pra que eu penso tanto? Mas eu fico o dia inteiro Pensando nessas coisas Então, pra mim É um livro que fala muito Com o meu momento De hoje em dia, sabe? Mais do que os outros Embora eu goste muito dos outros É um livro que eu acho que Tem um apego emocional maior Então, a natureza da mordida Fica no meu pódio aqui De primeiro lugar Bom, temos agora Taylor e Colin Hoover Eu vou pra Colin Hoover Quer dizer, eu não sei Eu vou pra Colin Hoover Porque eu acho que é um pouco Mais óbvio Mas nem eu sei, na verdade O que eu acho Nem eu sei o que eu vou fazer ainda Porque é muito complexo Colin Hoover é um tema Muito complexo A galera Colin Hoover Ame ou odeie? E a maioria da galera Hoje em dia odeia A mulher rica, trilionária Vende livro igual água Mas parece que todo mundo Odeia Colin Hoover É igual todo mundo odeia o Chris? Everybody hates Chris? Todo mundo odeia a Colin Hoover Eu vou até aqui, ó Abrir no site aqui Pra eu olhar pra todos os livros dela Pra eu não cometer nenhum engano Porque eu tenho algumas dúvidas Eu vou falar o seguinte Eu raramente não gosto De um livro da Colin Hoover, tá? Esse é o meu traço Tóxico de personalidade O motivo com que um dia Serei cancelado Os livros da Colin Hoover Que eu não gosto Laila O Lado Feio do Amor Novembro nove Eu só fui deixar de gostar Quando eu entendi Que era problemático Quando eu li da primeira vez Eu não tinha entendido Que era um problema Mas gostei Aí depois fui ler melhor Estudar melhor E aí entendi porque Que não era bom Aí parei de gostar E só, gente? Só esses três Ah, não Verity eu não desgosto, não Verity eu gosto Só esses três que eu não gosto Tarde demais eu gosto Adoro Talvez um dia eu gosto Mas lia muito tempo atrás Se não fosse você Eu amo esse livro Eu só acho que Eu amo o começo desse livro Eu acho que depois fica meio chato Confesso, eu também gosto Métrica eu não gosto Métrica eu não gosto Métrica eu não gosto Mas é que eu acho Que se eu fosse colocar Realmente o pior livro Da Colin Hoover pra mim Hoje Eu acho que eu ainda Ficaria com Laila Que é um livro dela Que realmente foi muito Inesperado pra mim Eu não entendi Ela quis fazer uma parada Realmente bem diferente Do que ela tá acostumada a fazer Podia ser incrível Podia ser foda Eu acho que os autores Têm mesmo É que se desafiar sim Só que, sei lá Eu acho que talvez O problema seja eu Que criei uma expectativa Mas ao mesmo tempo, gente Eu não conheço ninguém Que gostou desse livro Não conheço ninguém Que goste dele Então, sei lá Não sei Gente, eu tô chocado Que o It Ends Be Does Que é o Essen Que acaba na versão em inglês Tem 308 mil avaliações Na Amazon Caralho 308 mil avaliações Não são nem pessoas Que compraram São avaliações No Brasil tem 74 mil avaliações É assim que acaba Bom De melhor livro dela Ai, 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 gente Eu gosto muito Esse dia é assim Que acaba Virou um crime Inafiançável Gostar desse livro Ai, porque o final Porque não sei o que Porque passou a mão Na cabeça do personagem Que isso aqui É isso aqui Eu não sei Eu acho que as pessoas também Ou elas Idealizam demais O que é a vida real Ou elas problematizam demais Um livro da Colin Hoover Mas eu já li duas vezes Eu gostei muito As duas vezes que eu li Então Eu sei lá Lógico É o melhor livro Que eu já li Lógico que não É o melhor livro De relacionamento abusivo Que eu já li Não Nada disso Mas assim É um fato Eu li da primeira vez Eu amei Eu li da segunda vez Eu amei Eu fiz publi desse livro Quando ele foi lançado no Brasil Eu fiz parte da trajetória Desse livro Quando ele não era nada Quando ele não era ninguém Quando ele não era um grande Uma grande explosão Quando a Colin Hoover Ainda não era A maior autora Desse mundo Mais ganha dinheiro Hoje no dia Mas eu Eu realmente gosto muito Eu gosto muito De todas as suas imperfeições Mas alguém no outro dia Me criticou por causa desse livro Aí eu fiquei Meu Deus Acho que eu tenho que reler Ah foi a Tamires Do Resenha dos Sonhos Ela leu esse livro Por minha causa E não gostou E eu gosto muito De uma segunda chance Eu gosto muito De uma segunda chance Então assim Pra mim esses são os três melhores Mas eu acho que eu vou botar Assim que acaba Por uma questão de memória afetiva E porque eu lembro mais Porque eu li Há pouco tempo De novo Agora pra finalizar Taylor Jenkins Reid Que é uma das minhas autoras preferidas Se não a minha autora preferida Eu já li absolutamente Todos os livros da Taylor E são vários Eu acho que eu não vou conseguir Nem lembrar todos os nomes agora Pra Sempre Interrompido Depois do Sim Em Outra Vida Talvez Amores Verdadeiros Daisy Jones and the Six O Sete Amor de Javelin Hugo Carrie Soto Está de Volta Malibu Renasce Tá faltando algum livro Ah e o Da traição lá Evidências de uma traição Li todos Gosto de todos Mas pra mim Realmente o pior É muito fácil Pra Sempre Interrompido O primeiro livro dela Então assim A gente perdoa A gente releva Não é ruim Tá Mas pra mim ele é um livro Três estrelas Tem uma história muito interessante Tipo a mulher Ela casa com um cara De uma hora pra outra Eles resolvem casar De uma hora pra outra Ninguém Não conta pra família Não conta pra ninguém Vamos casar Vamos casar Casam E aí Uma semana de casado O cara morre E aí Ela vai ter que conhecer a sogra Primeira vez que ela vai conhecer A sogra dela Primeira vez que ela vai conhecer Ótima Primeira vez que ela vai encontrar a sogra É pra organizar o funeral Desse marido Né E todo o resto Herança Coisas etc E essa Imagina né Sogra já não é uma coisa muito simples Nem sempre é fácil Ainda mais quando você vai conhecer a sua sogra Depois de seu marido ter morrido Né Então fácil realmente Não é a palavra Mas eu acho que esse livro Ele tinha tudo pra ser melhor Eu acho que a ideia é muito boa Não é que a execução seja ruim Mas podia ser mais profundo Sabe Acho que ela podia trazer mais coisas diferentes Mais novidades Mais outros takes Outras formas de contar essa história Eu acho que é tudo muito óbvio Eu acho que é tudo muito Só de contar essa sinopse Eu acho que é meio óbvio O que acontece Não preciso nem explicar O que acontece Até o fim Então eu sinto que realmente Esse livro pra mim Falta um pouco de criatividade Mas eu gosto muito Teve muita criatividade Na hora de ter a ideia Eu acho que a ideia é muito boa Mas a execução Podia ser mais criativa Mas pra mim o melhor Ai gente Eu Quando eu li Desde Jones and the Six Recentemente Eu reli Desde Jones and the Six Eu falei assim Não Eu acho que esse livro É o melhor dela Eu acho que eu prefiro Mas A minha memória afetiva De Evelyn Hugo Rapidamente voltou e falou assim Não, não, não Não inventa Mas eu preciso reler Evelyn Hugo É um fato gente É um dos meus livros Favoritos da vida E eu só li uma vez Em 2019 Num avião Então assim Eu nem garanto Mais a minha própria opinião Eu preciso reler esse livro Eu preciso Eu vou reler esse livro Esse ano ainda É uma meta que eu tenho E aí eu quero fazer um vlog Uma coisa meio que Aproveitar Um monte de spoiler Todo mundo já leu Ou quem não leu Vai aproveitar Vai ler comigo Então eu quero fazer um vlog E aí falando E choramingando E reclamando E xingando Uma coisa bem no detalhe mesmo Um vídeo bem completão De Evelyn Hugo Então eu quero fazer ainda esse ano Mas ele ainda fica Eu acho que fica no meu lugar De favorito dela Pra sempre interrompido É realmente o livro dela Que eu menos gosto Mas o resto Eu gosto de todos De todos, todos, todos Depois do Sim eu gosto Em Outra Vida talvez Amores Verdadeiros Evidência de uma traição Eu acho ótimo Carrie Soto eu amo Mali Burrenassi eu gosto muito Eu acho que Mali Burrenassi Dessa nova leva dela De livros com personagens Glamorosos e ricos e famosos Eu acho que é o que eu menos gosto Mas mesmo assim Gosto bastante também É isso Acho que consegui Fazer essa lista Demorei mais do que eu tava esperando Que eu hablo demais Vocês sabem que eu gosto De sentar aqui Ficar falando, falando, falando Eternamente Se eu pudesse Eu ficava aqui Umas cinco horas Sem parar falando Então espero que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Quem sabe no futuro Eu faça de novo Quando eu tiver outros autores Com novos livros Que eu posso fazer essa análise por aqui Se você tiver o seu canal Seu Instagram Seu Twitter Faz você também Que eu quero saber Me marca na sua rede Ou então já comenta aqui embaixo Que eu quero saber também Até desses autores Se você já leu também Me conta quais são os seus favoritos Se os seus piores Pode me xingar aqui Porque eu gosto de É Assim Que Acaba Tá tudo certo E é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau